Música Deixa eu ver aqui se minhas coisas venderam já Tá chovendo ainda Pessoas, ai ó Eu não vou entrar em Guilherme Mas enfim, e ai Otakistops, tá, eu tenho que falar com Beleza E ai men, beleza Como é que tu tá? Obrigado, você pode me ajudar? Eu vou precisar de ajuda no caso O que? Uma pedra mágica? Ah sim Um outro dia Ah tá, ele tá falando lá É, lá no deserto Não, não é deserto Beleza, barão Ah, tem um dual aqui Nossa, caraca, que que esse pedaço é esse ai? Primeira vez que eu vejo Ah, tem uma 2H lindona aqui Bora pra lá Então Aqui desertinho E ai 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 Eu achei que ele tinha focado em algum RAF E ai Tá chovendo Tá chovendo E ai ai E ai E ai E ai E ai Não sei se vocês estão ouvindo Mas tá chovendo forte Beleza Beleza Opa, não morreu Ah, não morreu Rapaz 3 de uma vez só Easy Beleza Que eu lembro dessa missão um pouquinho longa Então acho que o vídeo vai ser um pouquinho longo Hehehe Eu acho pelo menos Na 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 Ta 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 Aí E ai Morre E ai Opa Tá, eu não preciso ver essa coisinha aqui Porque eu já sei onde é que tem que ir Travou Já to ligado na coisa aqui Aqui é o Fa, 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 fa Mais rápido que chega lá É um atalho É a palavra que eu tava procurando Hummm Tem uns goblins aqui em ó Cadê o Goblin Slayer Piedinha bossa também, tudo bem? Vai Beleza Beleza Beleza, beleza Nice Botei bastante coisa pra vender até Se eu ficar aqui eu posso formar bastante E eu nem ferrando que eu vou tentar tretar com esse bichinho Quem um ou dois tapa ele já me mata Mas dá uma vontade, dá uma vontade grande Eita, peguei um Um cajado Ae, beleza Nice Salvamos Um cajado Um cajado Um cajado Vai tia Eita Eita Tá bom, bora ajudar Obviamente que eu vou ajudar, né A player de... Ah tá Tem mais? Nossa, tem mais Acabou Nice Hum Não vai dar pra me ajudar Eu... Eu estou vendo Algum... Sei lá Desculpe... Ahn... Desculpe por não me apresentarem Meu nome é Arone E eu... E eu... Tá Ela quer... Ela tem que proteger o tempo Ahn... Tá bom Você veio a... Você veio a... Você veio a... Você veio a... Da... Da pedra mágica Então... Ahn... Tá, entendi Eita Acho que a gente está explicando pra ela a situação Eu vejo, realmente Gosto disso, mas É mais precioso do que você... Que você imagina Eita, está acabando a minha bateria Eeeh... Então... Isso não vai ser fácil Bem Ahn... Ahn... Tá, a gente tem que... Derrotar uns monstros Eu preciso isso Bem, por favor Derrote os monstros Que está nessa lista Obrigado pelo... Pelo favor Eu... Tá Bora lá Tá, a gente vai começar por... Pelos goblins Acho que é goblins que a gente tem que derrotar, né Deixa eu ver É, é goblin Tá Tem goblin Na outra sala Aí ele vai derrotar eles Depois Os... Peek Que são aqueles passarinhos Mano, que passarinho feio da desgraça Tem um item ali, mas não vou pegando Preguiça Com... Com 10, né Beleza Nice Ai cara, como eu adoro a música desse lugar É muito boa Só que tem um lugar que eu gosto mais Só não lembro o nome agora Mas a música de lá é muito relaxante Nossa, que era muito boa a música Acho que não lembro o nome É um lugar de neve Não sei porquê, mas desde pequeno eu sempre tenho gostado de lugares gelados Eu gosto do frio, coisa e tal Eita, travou? Vai saber Do porquê Aí GG Cara, eu nunca achei que jogar de gatana De katana Ia ser tão legal, cara Ia ter que ir legal Mó de gostei Ué Porque eu tô Tá bom Ué, não tá selecionado ninguém pra eu bater Pra eu bater Né Né Vem cá Vem cá Também Chega mais Chega mais Vem cá também Beleza Pega aqui Pega lá Bola pra estar Mano Beleza Hum É por aqui, né É por aqui Agora a gente vem por lá Nice Aê Nossa, eu vou ter muito vídeo pra poder vender Nice Nice Aê Vortei Você é realmente forte Você talvez É a reencarnação de algum Guerreiro Famoso Né Agora eu vou guiar você até O quarto Da pedra mágica Vem comigo, por favor Me siga no lugar Eu acho Não Me siga, fala o me Ah, não sei Eu não sei Ai, ai Interessante A lenda diz, o monstro vai aparecer, não, o grande, o forja. O grande monstro irá aparecer e atormentar as pessoas ao redor, depois do cataclismo. Mas um dia, um herói selado selará o monstro nas ruínas com o poder da gema premiada? Acho que é isso. E o templo irá... Ah, eu consigo traduzir só algumas coisas. Eita, quem são esses tios? Tem um corninho e... Uns dois ao lado dele, sei lá. E aí? Tá bom. Eu não li. Porque vocês estão... Ah, não, 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 não. Tá bom. Eles querem a gema. Não. O maluco pegou. O maluco foi pegar. Ai, que desgraçado. Vejam lá. Eita, nós. Não, é o dragão e ele... Não, o dragão quebrou o selo. Rapaz! Minocorno! Então o monstro realmente apareceu depois do cataclismo. Ah... Ok... Eita, nós. Legal que tem uma musiquinha e eu tô feliz, né? Eita! O negócio sumiu na minha sombra. Que favoroso isso. Ahn... Isso irá proteger você. Ahn... A luz da gema premiada... Ahn... Deixou o minotauro mais lento? Você... Deve derrotá-lo. Tá bom. E chego comigo. Eu vou solar. Meu Deus. Não. Ahn... Maguideshi. Não, não. Tá, eu tenho bastante gapi. Tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Eu tô de boa. Não. Não, 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 não. Prova da queimadura, tá queimadura, tá queimadura. Não, não, não. Nossa, ainda por que eu desviei? GG! Coloque a gema premiada de volta na mão Acho que é a gema premiada, né? Eu não lembro Ah, entendi Então essa gema Sela Minotauro Isso é incrível O Minotauro está selado nas profundezas Você vê a gema premiada selou o Minotauro Eu não sei Entende Nossa Tá Não tenho muito o que aprender a melhorar meu inglês Para poder traduzir as coisas melhor Esse cara me pareceu suspeito Acho que ele vai tentar roubar a gema Veja como são ruins as pessoas Mas talvez Não, não Ah Eu vejo Você Veio Você irá reportar a Pino Por favor Diga olá por mim Eu espero que você vote outra vez Beleza Para reportar para a Pino Ah, vai ser uma caminhada longa Mas dessa vez Mas dessa vez a gente vai usar Uma coisinha que O que é isso aqui? Você Criou Nossa, o que é isso? Eita Eita Ganhei teleporte ticket Nice Sofia City Obrigado Bora lá Não lembro Quanto que Quanto teleporte ticket eu tenho Eu nem vi ainda Mas eu sei que As penas de teleporte eu tenho bastante Deixa eu ver Acho que vai ter uma Tá, depois eu vejo Agora bora lá reportar para a Pino Para nós receber a recompensa Que nós merecemos Por favor me venha Me veja uns Cinco milhões de espina Um equipamento muito top, né? E tá E paz, já Muito obrigado Ah, a gema premiada Solou um monstro? Nós precisamos Renovar o tempo De Aroni Bem Eu sou surpresa Tá Ok Obrigado Consegui mais uma mana de gema Muito obrigado Eu não uso muito essas gemas Eu uso umas Né? Obrigado mesmo assim Essas gemas nunca são Usadas por mim Mas Tranquilo Tranquilo Deixa eu ver O que eu tava upando aqui mesmo Acho que é isso aqui, né? Não lembro Acho que ele ia colocar cinco Nível cinco Mas é bom Ficando por aqui Fala tarde Eu sou Tommy Espero que você tenha gostado E Até mais Tchau 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 Tchau